Salve, salve! Alô você! Vou ensinar você a instalar o Salsage Man, que é um jogo aí de Battle Royale, com gráficos bem interessantes, no estilo aí de Free Fire e Fortnite, a jogabilidade dele, e os gráficos semelhantes a Fall Guys, Istanbul Guys, vamos dizer assim. O jogo não lançou oficialmente aqui no Brasil, na Play Store, mas vai lançar em breve. Enquanto ele não lança, eu vou te ensinar a baixar e instalar ele pra você já jogar e já ir se familiarizando com ele, mesmo assim. Bem, gostaria de agradecer aqui o JC Gamer, abração aí meu lindão, obrigado por ter me ensinado dessa forma que eu não sabia, tava esperando aqui o jogo lançar, mas você me disse lá na live, brigadão mesmo, abração aí, véi. E vambora pro vídeo aqui galera, sem enrolação, a gente vai vir aqui ó, você vai vir nesse site aqui que chama TapTap, né, ou TapTap, vou deixar aqui na descrição, e vai baixar um APK aí, ou para Android, ou para o seu iPhone, tá bom? Então, baixou, chuchu, beleza? Você vai executar ele e instalar aí no seu celular. No meu caso aqui é o emulador, mas o passo a passo é igualzinho, tá? Muda nada. Até porque o emulador nada mais é do que um programa que, igual o nome já fala, ele emula o celular, ele simula o celular. Tá aqui, baixei o APK, instalei no emulador e você aí no seu celular, você vai executar ele. Vai abrir uma tela aqui ó, é como se fosse da Play Store, que tem vários jogos pra download e tal. A gente vai vir aqui no pesquisar e vamos digitar aqui, Salsage Man, né, que é o que interessa ao jogo. Perceba que vai ter duas versões, uma beta e uma normal. Você vai baixar e instalar a normal, que é a primeira versão. O meu já tá instalado, GG. Aí como o meu já tá instalado aqui, apenas vou abri-lo pra mostrar pra vocês que funciona, tá bom? O meu deu um pequeno probleminha quando eu fui configurar o HUD, que quando eu aperto pra configurar as teclas, ele abre vertical e não horizontal. Aí o que eu fiz? Eu baixei esse aplicativo aqui ó, Screen Rotation Control, que é um aplicativo que força os aplicativos a abrirem na orientação que eu quero, vertical, horizontal e etc. Aí aqui é só selecionar Landscape e Close. Fechou e acabou. Aí eu posso abrir o jogo aqui, Salsage Man, que vai funcionar. Chuchu, beleza. Bom, quando o jogo abre aqui, ele vai pedir pra você fazer login numa conta, você pode usar a conta Google, tá? Pode usar ou a sua oficial ou qualquer conta Google que você tenha boiando aí. Ou pode até criar uma. Ok, rapaziada. Esse é o jogo, ó. Funciona aqui perfeitamente. Ó, GG demais. Você pode estar aumentando e configurando os gráficos aqui, de acordo com sua preferência, vindo aqui em configurações na parte de gráficos. Então você pode pôr no Ultra aí, pode estar testando sombra, taxa de quadro alta. Pode estar configurando aqui outras coisas também, como áudio e etc, tá galera? É um jogo assim, eu achei ele sensacional. Ele é estilo Battle Royale, igual Free Fire. Tem como você jogar modo Squad aí com a galera. É modo solo também. Tem a ilha de batalha. Você pula de um avião ali, cai ali, lutia. É realmente, no quesito ali, igualzinho ao Free Fire na jogabilidade, né? Assim como todo Battle Royale, na verdade, né? Os Battle Royales são assim. E é isso, galera. Não tem por que alongar mais aqui esse vídeo. Se eu ajudei você, deixa o seu like aqui, filho de Cristo. Comenta aqui e se inscreve aí no canal, beleza? Qualquer dúvida pode estar colocando aqui nos comentários que eu vou ajudar você, tá bom? E nunca leve uma torradeira para o banho.